É tão singular o jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar É tão singular a habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar de ser assim Tão singular Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida 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 Obrigada. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito E agora fez o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilata Faz conta que eu tinha um cabelo Eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ah, ensaio no espelho pra tentar ligar Me invento mil acasos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais, eu quero mais de ti I wanna get lost in you I wanna get lost in you I wanna keep my eyes on you I wanna get lost in you Your love is high like the tide Come and pull me in I wanna get lost in you Glorys in places you've been Your words are sweeter than honey They nourish my soul Oh, just to know you is to love you Come and come and come and make me whole Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Take me to the river Take me to the river I will swim Take me to the river I will swim I wanna get lost in you I wanna keep my eyes on you Cause I know your word is true I'm holding on to you Ooh, ooh, ooh I'm in the river It's rising For you I'm all in My soul is bursting Cause praises deep within Your presence So overwhelms me It cleanses my soul Oh, how you saved me And you changed me Make your glory known Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Your love, your love Your love's got a hold on me Your love, your love Your love came and washed me clean Your love, your love Your love now is all I see Your love, your love Your love, your love Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Take me to the river I will swim I will swim Take me to the river I will swim Transcrição e Legendas Pedro Negri